Fala galera, beleza? Dede Santos aqui com vocês. E antes de mais nada, queria agradecer a todos vocês que participaram da Semana da Leitura Rítmica. Foi sensacional. Obviamente, numa próxima oportunidade, teremos uma nova semana. Vamos escolher juntos o tema desta semana. Mas certamente, em breve, teremos uma nova. Também quero agradecer ao meu milésimo inscrito no canal. Sensacional. Para mim é um número marcante. Espero que venham os próximos. E para comemorar esse número especial, farei o seguinte. Toda vez que eu completar mais mil inscritos, eu vou mudar a minha vinheta para uma vinheta comemorativa. De modo, é lógico, que eu pare um mico do tamanho do número alcançado, né? Um grande abraço. Segue a vinheta comemorativa. Edinalva Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha que arrasar Edinalva Por que foi procurar na rua? Ai, gente Então tá Edinalva Me lascou E no exercício de hoje Nós vamos aproveitar Começo da semana E vamos fortalecer a mão fraca Se no seu caso a mão fraca for a mão direita É só você inverter o exercício, beleza? Vamos nessa Bem, então vamos lá O exercício é muito simples O entendimento dele A execução é mais ou menos Eu acho assim que é intermediário Mas se você fizer bem devagar, bem tranquilo Tenho certeza que você vai conseguir fazer Tá? Ele consiste no seguinte No primeiro tempo Nós vamos fazer uma sequência De semicolcheias Desta forma Um e enda Ok? Um e enda No segundo tempo Nós faremos uma sequência De cestinas Porém Nós vamos fazer da seguinte forma Primeira nota Primeira semicolcheia Da cestina Será com a mão direita As próximas duas com a mão esquerda A quarta nota Com a mão direita Quinta e sexta com a mão esquerda Vai repetir Então vai ficar Um Tudo bem? Não tem mistério Então vamos lá Vou colocar aqui 80 BPM E vamos nessa Um Dois Três Quatro Então é isso aí E se você curtiu esse vídeo Deixa aqui o seu like Compartilha com seus amigos Não se esqueça De se inscrever No canal Que aí você Tem Essas dicas aqui Quem sabe Tem umas dicas de dança Ai que bosta E é isso Até o próximo vídeo Grande abraço Até a próxima Música 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 Música